Como começar uma distribuidora de bebidas absolutamente do zero? Salve rapaziada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rodrigo Souza e esse é o canal Esqueria Arábia. Galera, no vídeo de hoje nós vamos estar falando aí sobre como começar uma distribuidora de bebidas absolutamente do zero, tá? Quando eu falo distribuidora de bebidas é um termo aí que eu uso por ser um termo bastante pesquisado aí e uma palavra que a galera se identifica bastante, tá? Mas quando eu me refiro aí a esse termo, pode ser uma distribuidora, uma adega, um bar, até mesmo um delivery de bebidas, é um termo aí que engloba o geral. Eu vou estar falando aí a forma que eu comecei aqui na loja e espero estar de alguma forma aí incentivando, motivando a galera a correr atrás também aí do seu objetivo. Se você tem um sonho, se você tem a meta aí de trabalhar por conta própria, talvez esteja esperando uma quantia considerável para investir, considerando aí ter um bom ponto para começar a trabalhar, eu vou contar um pouquinho aqui da minha história, da forma que eu comecei e mostrar aí o que eu já conquistei até agora, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Quando eu comecei, eu não tinha absolutamente mercadoria nenhuma, não tinha muito dinheiro para investir, a gente ainda não tinha aqui a nossa loja. E a maneira que eu encontrei para estar iniciando foi o delivery, tá bom? Então eu comprei algumas garrafas de uísque, tá? Comprei algumas garrafas de cavalo branco e algumas garrafas de ballantines, que foi o que o dinheiro deu para comprar. E são uísques que aqui na nossa região são bastante consumidos. Eu comprei algumas garrafas e comecei a divulgar no meu WhatsApp, tá? No status do meu WhatsApp, no Facebook, no Instagram, fui espalhando para a galera aí, para os meus conhecidos. E dessa forma eu comecei a fazer as minhas primeiras vendas. Daí eu consegui tirar um freezer, consegui tirar uma cervejeira parcelada no cartão, tá? Então eu iniciei com muita dificuldade e aos pouquinhos a gente foi pagando, tá? Então a gente vendia um pouquinho aqui, um pouquinho ali e ia pagando a cervejeira, o freezer. Dessa forma aí a gente foi iniciando. Eu não comecei pagando aluguel, então já facilitou um pouco mais. Então também não pagava a luz porque era delivery. Eu já tinha uma moto, então eu utilizava a minha própria moto para estar entregando, tá bom? Então eu não pagava entregador, isso também já facilitou, tá? Então tudo isso são coisas que você pode estar fazendo para facilitar aí o seu início. Faz pouquinhos também a gente foi construindo aqui a nossa loja. É uma loja pequena, tá? Ainda é muito pouco espaço, então eu necessito de botar mais freezer, mais cervejeira. E como aqui são 4 metros por 2 apenas, eu não tenho espaço. Então tem muito que evoluir ainda, mas o importante é iniciar. Então hoje a gente já consegue tirar um lucro bacana. Eu já comprei duas cervejeiras, já comprei um freezer. Hoje eu tenho uma variedade bem maior de mercadorias. Estamos iniciando aí o aumento da loja, tá? Então a gente vai ampliar a nossa loja. Tudo isso aí através do trabalho, através da dedicação. Então se você tem um sonho, tem a vontade de trabalhar por conta própria, não fique esperando você ter dinheiro para investir. Não fique esperando um super ponto, porque o ponto você mesmo faz. Como eu já falei antes aqui nos vídeos, a gente está localizado em uma comunidade, tá? Não é em uma via principal, tá bom? A gente fica localizado aqui na comunidade do Escadão, em São Gonçalo. Então você não necessita aí de um super ponto. Não precisa aí você ter uma variedade imensa de mercadoria para iniciar. Inicia com o pouco que você pode. E através aí das vendas, você vai ampliando a sua variedade. Você vai arrumar um local aí mais adequado. De repente você pode começar na sua garagem, na frente da sua casa, tá? Tem muita gente que põe aquelas tendas e inicia ali. E com o tempo vai se estruturando. Passa aí para um ponto comercial, tá bom? No YouTube você encontra aí diversos conteúdos, diversos vídeos de pessoas que iniciaram dessa forma. E através de muito esforço, muita persistência, tá? Aplicando aí as dicas de forma correta, você vai conseguir, tá bom? Então espero estar motivando aí, espero estar ajudando você que também tem o sonho assim como eu. E se eu estou conseguindo, você também pode conseguir. Então é isso, galera. Dessa forma a gente começou, tá bom? Com o pouco. Então hoje a gente já tem... Hoje a gente já evoluiu muito mais, tá? Já temos muito mais coisas, coisas que a gente não tinha, tá bom? Então se você tem aí o seu sonho, não desista. Que assim como a gente está conseguindo, você também consegue. Então se você não é inscrito, já corra aqui embaixo, se inscreva no nosso canal para você estar sempre por dentro das dicas e conteúdos que a gente posta aqui. Nos sigam também lá no Instagram, que tem bastante conteúdo bacana. Deixe aqui no comentário o que você achou desse conteúdo. Deixe uma dica, uma sugestão para um próximo conteúdo que você queira ver aqui no canal. Que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho